Agora estamos saindo aqui mostrando como é o centro de Cartagena pra vocês Vamos dar uma voltinha ali, comer alguma coisa Como é o centro aqui à noite, né? Bem movimentado Bastante polícia Eu achei um barato esse carrinho da polícia Acho que como as ruas é bem estreitinha Fica lá a hora que eu mostrei pra vocês, né? Olha, mais polícia A vila dos doces aqui, né? O bairro dos doces aqui E o relógio tá aí, olha que lindo Cor de rosa à noite, olha Que lindão, fica Agora à noite, olha só como o ambiente tá tranquilo, seguro Não esperava isso da Colômbia Nem vocês, né? Muitos aí falaram Guto, sai daí, é perigoso Olha, 30 dias aqui completando praticamente Um ambiente super tranquilo Muito policiado, tem muitas polícias aqui Não senti em momento nenhum É... inseguro Então, super de boa Muito obrigado